e salve salve galera canal já falou por onde hoje na cidade de araçaligama mostrar movimentação usando para vocês se está chegando agora seja muito bem-vindo seja inscrito muito obrigado começando com viagem 8001 na linha araçaligama itapevi agora é 9 horas da manhã é isso aí só aguardar são roque via araçaligama o e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Santa Ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Costa a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 É isso aí, pessoal. Aqui o terminal já era só de gombo. É isso aí. Vou dar uma volta para a casa. Ou deve falar 11 e pouca? O que você acha? Ir para lá mesmo então. Não é? É, acho que isso aqui está meio claro. Não é? Eu vou pegar a foto do terminal rio só. Não é? Nós vamos para lá já. Dali. Tá vendo? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é?